A mídia tem que ser uma mulher branca de direita falando pra vocês repercutirem uma violência contra a mulher? Autocrítica da mídia? Cadê você? Foi a Carmen Lúcia e a Marina Silva que sofreram o ataque. Vocês repercutem quem? A Simone Tebet. É que às vezes eu esqueço que a campanha da Simone Tebet pra 2026 já começou e ela é a candidata de vocês agora que o Novo e o BSDB deu errado, né? É isso, né? Até os ratos abandonaram o barco. Só pra vocês saberem, viu, mídia? Apagamento de mulher preta também é um tipo de violência. Não é como se a Marina Silva fosse inacessível, não desse pra ir atrás dela, ela falar sobre o assunto, ela dar um depoimento. Mais da metade das imagens é a Simone Tebet defendendo a Marina e a Carmen Lúcia. É racismo que chama? E, Simone, não é que você não tenha que se solidarizar, mas é que a mídia, né, passando dos limites. Mas já que a mídia é assim, Simone, vamos conversar. Simone, eu sei que você é nova nisso e que você não mexeu um pelinho pra ajudar a Dilma. Mesmo com a Dilma sofrendo violência política, assim, ó, de caminhão. E quando você fala assim, olha, mexeu com uma, mexeu com todas, eu tô, tipo assim, esperando o mesmo tratamento pra todas as mulheres, tá, gata? Só pra você saber, Manu Dávila, dia assim, já também sofre com esses rolê, tá? A Isa Pena, a Erika Hilton, a Malunguinho, a Samia Bonfim, a Gleisi Hoffman, a Jandira Fegali. Tu continuou apoiando o Bolsonaro mesmo depois do que ele fez com a Maria do Rosário? A Marielle Franco falava disso. Mexeu com uma, mexeu com todas, não pode valer só pra Carmen Lúcia, pra Tabata Maral, pra Gabriela Prioli ou pra Marina Silva. E eu não tô dizendo que elas não precisam ser defendidas, elas precisam. Pois que é do macho, eu sei que vocês tentam não xingar elas, mas elas podem sofrer a mesma quantidade de crítica que os machos que falam as mesmas coisas que elas, tá bom? Beijo. Vocês param de me obrigar a defender a Gabriela Prioli, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Simone, eu não vejo exatamente como um problema você usar esse lugar de privilégio pra você colocar essas pautas feministas na roda. Mesmo porque a ideia do feminismo é que isso seja senso comum e não uma pauta da esquerda. Que afinal de contas, quando a esquerda fala, é uma ideia radical de que mulher é ser humano, né gente? Enfim, eu acho que eu só queria lembrar que nenhuma menos é nenhuma menos mesmo. Independente de qualquer recorte, sem fazer distinção de cor, classe social, se é LGBTQIA+, ou não, se é corpo def ou não, se a mulher é de esquerda. É isso. Mulherada, tamo junto. Agora é hora daquelas coisas que vocês já sabem. Curtir, compartilhar. Bora militar junto? Graças! Graças! Graças!